Como todas as coisas importantes da vida, o estádio de São Luís nasceu do sonho de um homem. Em 1922, Manuel Santo, um imigrante regressado dos Estados Unidos, decidiu oferecer à sua cidade um estádio para a realização de eventos desportivos. Em dezembro de 1923, o estádio foi oficialmente inaugurado, com um jogo amigável entre as principais equipas da cidade, o Sporting Club Farense e o Sport Lisboa e Faro. Algum tempo depois, o Santo Estádio passou a ser conhecido como Campo de São Luís, por ficar junto da irmida do mesmo nome. Ao longo de um século, por aqui passaram as nossas seleções nacionais e os grandes emblemas do futebol nacional, assim como os maiores jogadores portugueses de todos os tempos. Referência arquitetónica e urbanística incontornável na nossa cidade, o estádio de São Luís foi ao longo dos anos palco de grandes eventos culturais. Aqui, atuaram artistas como Roberto Carlos, os Dice Trades e o mítico tenor Luciano Pavarotti. Ponto de encontro de gerações de farenses, o mais antigo estádio do país é também o palco da cerimónia universitária da Benção das Pastas, que traz à cidade milhares de alunos e respectivas famílias. Convictos da importância de celebrarmos a nossa história e memória coletivas, propomos organizar uma exposição comemorativa do Centenário do Estádio de São Luís, um espaço onde todos os farenses já viveram momentos inesquecíveis.